E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, beleza? E aí Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada! Não esqueça de deixar o like, né? E aí pessoal, tá vendo? 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 Tá vendo? Vamos. Vamos. André! 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 Parabéns nós, Deus! Pois eu tenho a beada de estado, a não me confundir, o Raul é de outro aqui! o que acontece com a Fota, a Fota, a Fota, a Fota... ... que a gente tem uma mulher que está no zinho, tudo que agora eu vou chegar e depois devemos fazer um jogador na rua, olha a foto do seu tempo, Está aqui no agora, que eu estou a pedir, né eu vou falar certo um 3 3 Viva! 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 Eu não vou entrar, mas eu batei gols desde mais mil anos, passando pela faca do grau Esse velho paparito, esse cara aqui, quer falar com meus filhos, agora é esse fio Aqui na Espinosa, vou batar para três gols e vou dar gols para uma filha nossa Comúm! 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 Eu acho que os albeźm The Tomanol Antonio.. Ação, relaxa E vamos Viva a palavra fiel E o firme de Mato do bem Isso já島 do Brasil 25 anos 3, 2, 1 Funcionou por influência O que você quer dizer? Se você quer ter essa derrota, eu vou fazer o quê? Vou ligar pra opinião, desde a vez que os braços ganhou hype e encontrou pra limpar o que eu próprio está O que você quer dizer? 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 Megazônia já fazia uma canção! Eles já fizeram essa canção! Ele já fez isso! Ele já teve isso! Põe lá, homem e sim! Foda, eu preciso de culina! Põe lá pra minha questão! Mas, gods! É Sônia! Está ali para minha mão, ele está furo na mulher! Será que ele me fez um bicho de bola? É Sônia! Vó! 3, 4, 1! O que é mais doでしょう? Tem um pouco mais do país. Vá na frente, que eu aquele que tão vem, vou ter�em! Tão que eu 들어�i! Tem um pouco mais do que deixar! Eu vivo com o jeito Com o meu povo Eu vivo com o lado Com o nosso morro O nosso morro Ele não me conta Ele não me conta Ele não me conta Mas tudo por causa Já não me conta Eu vou dar uma vida Má desviando o seu psicológico Com uma barrigada Vai para nós Vamos embora É só eu Vivo isso E eu vou dar uma vida Demorosa É que tu rever, o mundo vai estar no Itatina, sabe a nota de experiência, e tu não faz, ao cliente do concurso na feminina paz. A vida não vai ter em si, então agora você não quer concorrer, a menina está no desbocada, não come no rio, nós vamos saber o que está acertado para te fazer. Porra, a gente não fala para a barata de mozinha, sinceramente, eu já vi que se morrer, ele é o que está acertado para te fazer, ele está falando que não consegue fazer. O que eu tenho na praia decidiu, pegar de casa nos fortaleiros, por que ela não é o que o pensamento de juro, nunca desviu. Quem precisava do seu sonho, eu te encaro, um pouco inimigo, se você quer poder. Boa, 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 Boa. Meu dia é um visual tecido, sem essa loja com porquê, tá com o seu jeito em seu filho. Boa, 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 Boa. As melhores batalhas aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada, tamo junto, deixa o like, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.